O Pacaembu, um gato preto, resolveu atravessar o campo e afastar o azar do Corinthians e não deu outra. Jorginho bateu uma falta logo depois e fez o gol da vitória sobre a Inter de Limeira. Olha de novo o gol que tirou o Corinthians da lanterna, final Corinthians 1, Inter de Limeira 0.